No entanto, Sr. Presidente, por muito tempo se falou, mas não respondeu nada. Não trouxe nenhuma resposta significativa ao consumidor. E aqui a gente está diante de um problema que atinge diariamente milhares de consumidores em todo o país. Eu gostaria de, antemão, já pedir a V. Exª que pudesse estender um pouco mais o meu tempo, até porque eu ouvi aqui por mais de uma hora os visitantes, os convidados falarem, mas eu preciso me contrapor a essa fala, discordar dessa fala, com elementos, com fundamentos. É irrazoável esse argumento de que as empresas estão tendo prejuízo. Esse mesmo argumento é utilizado desde quando, nesta Casa, no período onde discutisse a promulgação, a elaboração do Código de Defesa do Consumidor, nós ouvimos deputados que defendiam movimentos mais neoliberais, afirmando que se o Código de Defesa do Consumidor se tornasse lei, as empresas iriam falir, as empresas iriam quebrar. O Código de Defesa do Consumidor é de 1990. A Lei 8.078, ela existe e nenhuma empresa quebrou, fechou porque cumpriu a lei. Se quebrou, se fechou, foi porque atendeu mal o consumidor. Foi porque prestou um serviço de péssima qualidade. Nesse momento, afirmar que durante a pandemia as empresas de aviação tiveram prejuízo, sim, tiveram, mas não foram tão somente as empresas de aviação. Os consumidores também tiveram prejuízo. Quantos consumidores perderam o seu emprego? Quantos consumidores perderam o seu rendimento? E quer dizer que aqui a gente vai ouvir de vossas excelências, justificativas de que estão tendo prejuízo como se fossem exclusividade da parte de vocês, precisa respeitar o consumidor. Essa comissão é uma comissão de defesa do consumidor. E sem consumidor não existe Gol, não existe TAM, não existe nenhuma companhia aérea. Eu chamo a atenção aqui o papel da ANAC, na pessoa do diretor Ricardo. A ANAC tem que se posicionar em defesa do consumidor. Eu me lembro quando começaram a cobrar lanche dentro dos aviões. Começaram a cobrar, deputado Roberto, lanche dos consumidores. E afirmaram que precisava cobrar o lanche porque a passagem ia aumentar. E para evitar o aumento da passagem, não daria mais o lanche como cortesia. O consumidor paga um lanche caro e a passagem só aumenta sem critério. Não há transparência. Em 2017, a ANAC me vem com a resolução 400 e começa a cobrar a bagagem do consumidor, além da passagem, o despacho da bagagem. Discutia-se o aumento da passagem e para não dar o aumento, cobra pelo despacho da bagagem. O consumidor, desde 2017, paga pelo despacho da bagagem. E a passagem só aumenta. Em 2017 tinha pandemia? E por que o consumidor vai ficar pagando caro até hoje? E o Código de Defesa do Consumidor não existe? Vai rasgar? Eu convido vossas excelências a estudar como eu estudei, como os estudantes de direito, logo nos primeiros minutos, nos primeiros períodos do curso, estudam Hans Kelsen. A conhecer e praticar a hierarquia das normas. Como pode? Como pode, deputado Roberto, uma resolução de uma agência reguladora como a ANAC se sobrepôr a uma lei federal, se sobrepôr ao Código de Defesa do Consumidor? Está errado. Vim querer discutir a aplicabilidade ou não do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, dessa lei federal, que hoje, infelizmente, está sendo excluída a sua aplicabilidade contra a hierarquia das normas de Hans Kelsen para aplicar uma resolução que mais defende as empresas do que o próprio consumidor. E aqui, senhor presidente, como encaminhamento, porque, pelo visto, não vai ter nenhuma resposta positiva que justifique, que nos convença com argumentos, com fundamento, eu convido vossas excelências a fazer a nossa parte. Nós somos deputados federais, eleitos legitimamente por força do voto do povo. O poder emana do povo. Artigo 1º da Constituição, que o exerce através dos seus representantes, legitimamente eleitos. Nós somos deputados federais. Temos o papel de legislar, de elaborar leis. E aqui existe um projeto de lei tramitando, projeto 111, 1111 de 2023, projeto esse que foi apensado a outros projetos, que fala sobre a regulação da multa para o cancelamento da passagem. Sabe o que é pior, doutor Alberto? Sabe o que é pior? Não é só o consumidor pagar uma multa irrazoável, muitas vezes, na maioria das vezes, mais caro do que o valor da passagem. É não ter critério. É você agora comprar uma passagem daqui para o Maranhão, e ela talvez está mais cara do que você ir para Miami. É a passagem estar mais cara do que você ir para São Paulo, você ir para outro estado da federação. É irrazoável. Não tem transparência. O artigo 6º do Código de Defesa Constituição, inciso 3, diz que o serviço tem que ser transmitido, tem que ser fornecido de forma clara, precisa, inequívoca, informação. Nós não temos sequer informação. Não tem critério. As multas não têm critério. Uma hora o valor é 10 vezes, 3 vezes maior do que a passagem, outra hora, 20 vezes. Tem que ter critério. Nem critério se tem, Sr. Presidente. É por isso que eu agradeço a Vossa Excelência por me permitir extrapolar o tempo, porque os consumidores que estão acompanhando essa audiência, eles precisam de resposta. E é que eu faço esse encaminhamento. Não vamos ter resposta aqui da ANAC, infelizmente. Não vamos ter resposta de nenhuma das empresas que aqui vieram, que falaram aí pelo Zoom. Nem sequer pagaram uma passagem para vir aqui a essa casa. Um absurdo. Então, o encaminhamento que eu faço é que tem deputados de todos os partidos, de direita, esquerda, centro, de tudo que é lado. Não é uma questão ideológica, é uma questão de país. Vamos pedir urgência nesse projeto de lei. Vamos aprovar uma lei federal para regular, para ter mínimo, ter máximo, ter critério, o consumidor saber o que está pagando. E quanto às empresas da aviação, se não está bom para vocês, pede para sair, porque não dá para vocês prestar um serviço indecente, precário, imoral, o consumidor ir apertado, viajando para esse país, ainda cobrar a cara e achar que está fazendo um favor.